Capítulo II. Dos Direitos e Deveres do Magistério. Seção I. Dos Direitos do Pessoal do Magistério. Artigo 222. Além dos direitos previstos na Constituição Federal, no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, disciplinado nesta lei, e em outras normas legais, são direitos dos integrantes do Magistério. Inciso I. Terem a seu alcance informações educacionais, bibliografia, material didático e outros instrumentos, bem como contar com assessoria que auxilie e estimule a melhoria de seu desempenho profissional e ampliação de seus conhecimentos. Inciso II. Inciso II. Terem assegurado a oportunidade de frequentar cursos de formação, pós-graduação, atualização, especialização profissional, aperfeiçoamento e extensão universitária, seminário, encontro, congresso sem prejuízo da sua remuneração, subordinada ao interesse público, e desde que devidamente autorizado sendo obrigatória, a divulgação nas unidades educacionais de todos os eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Educação de Hortolândia. Inciso III. Disporem no ambiente de trabalho de instalações e material técnico e pedagógico, suficientes e adequados, para que possam exercer com eficiência e eficácia suas funções, visando uma educação de interesse social. Inciso IV. Inciso VI. Inciso VI. Terem assegurado a igualdade de tratamento no plano técnico pedagógico e político. Inciso VII. Participarem, como integrantes de conselhos, de comissões, de estudos de deliberações, que afetem o processo educacional. Inciso VII. Participarem, como membros atuantes na gestão das unidades educacionais do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades educacionais e da Secretaria Municipal de Educação. Inciso IX. Reunirem-se na unidade educacional, pelo menos uma vez por mês, estabelecida em calendário escolar, para tratar de assunto relacionado à formação permanente do profissional. Inciso X. Serem respeitados por alunos, pais, colegas e autoridades, enquanto profissionais e seres humanos, e Inciso XI. Terem desenvolvimento da carreira na forma da legislação específica. Artigo 223. A Secretaria Municipal de Educação, assegurará a realização anual dos cursos de atualização didático-pedagógicos, e de aperfeiçoamento, a serem oferecidos aos integrantes do Magistério, com expedição de certificado, que poderão ter validade para a progressão na forma da lei, que tratar do plano de carreira. Sessão II. Dos deveres do pessoal do Magistério. Artigo 224. Os integrantes das classes de Magistério têm o dever constante de considerar a relevância social de suas atribuições, mantendo conduta ética e funcional adequada à dignidade profissional em razão da qual, além das obrigações previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia, e na legislação em vigor, deverão Inciso I. Respeitar o aluno como sujeito do processo educativo, comprometer-se com a eficácia de seu aprendizado e construção de sua autonomia. Inciso II. Desenvolver a capacidade de problematizar, investigar e buscar permanentemente alternativas de melhoria da prática pedagógica, e promover o senso crítico e a consciência política do educando. Inciso III. Buscar os mais atualizados conhecimentos sobre educação e os saberes didático-pedagógicos, para habilitarem-se a atender bem os educandos, inclusive os que tenham necessidades especiais de qualquer tipo, e de aprendizagem. Inciso IV. Incentivar a participação, o diálogo e a cooperação entre educandos, demais educadores e comunidade, visando construir uma sociedade democrática. Inciso V. Manter relações de cooperação e de solidariedade com os colegas e outros profissionais da área, educandos, pais e comunidade. Inciso VI. Participar das atividades sociais e comunitárias previstas em calendário escolar, ou em projeto da unidade escolar, que visem a tornar mais efetivo, o compromisso entre a sociedade, e a educação dos cidadãos. Inciso VII. Considerar os princípios de democratização do acesso e permanência na escola enquanto direito dos cidadãos, as diretrizes do projeto pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, e da Unidade Educacional, para escolher e utilizar materiais, procedimentos didáticos e instrumentos, para avaliar o processo de ensino-aprendizagem. Inciso VIII. Com base nos deveres aqui enunciados, organizar os conteúdos, procedimentos didático-metodológicos, bem como materiais e avaliação de forma coerente e pedagogicamente compatível, responsabilizando-se pelos resultados das hipóteses de trabalho que implementarem. Inciso IX. Participar do conselho de classe ou série, nas unidades escolares em que ministrarem aulas, das reuniões da Associação de Pais e Mestres, bem como, do Conselho de Escolas e Conselho Municipal de Educação, quando eletos para tal fim. Inciso X. Comparecer às reuniões pedagógicas mensais, aos conselhos de classe e conselhos finais na escola sede, o que não os, desobrigará da frequência nos conselhos das demais unidades educacionais em que lecionem, exceto quando ocorrer o acúmulo e faltas legais. Inciso XI. Guardar sigilo sobre assunto de natureza profissional. Inciso XII. Zelar pela economia e conservação do material que lhes for confiado. Inciso XIII. Atender prontamente às solicitações de documentos, informações e providências de interesse profissional e pedagógico, que lhes forem solicitadas pela autoridade competente. Inciso XIV. Comunicar à autoridade imediatas irregularidades de que tiverem conhecimento, na sua área de atuação, e às autoridades superiores, no caso de omissão por parte da primeira. Inciso XV. Dar conhecimento a todo profissional da unidade educacional de informações de interesse dele, necessárias ao andamento de sua vida profissional, e fornecer as informações necessárias para a permanente atualização de seus prontuários junto às unidades educacionais e aos órgãos da administração. Inciso XVI. Zelar pela defesa dos direitos profissionais e pela ética profissional do professor. Inciso XVII. Asegurar a efetivação dos direitos pertinentes à criança e ao adolescente nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente e da legislação vigente, e... Inciso XVIII. Acatar as decisões dos órgãos deliberativos da escola e da administração pública, tais como os conselhos de escola, o Conselho Municipal de Educação e o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Parágrafo único. O descumprimento dos deveres contidos nesta sessão, será apurado na forma do título IX, desta lei, considerando-se a ofensa às obrigações de respeito ao aluno, e ao acatamento de decisões dos órgãos colegiados como infrações de natureza grave.